Ah, deixa eu dar um toque pra você aqui, a gente passou o tempo todo anunciando, a gente sempre cumpre aquilo que a gente anuncia, a gente passou a semana inteira falando da MC Loma, ela realmente tá aqui na televisão, tava aqui, mas olha, nós somos uma TV nordestina e somos atletas simples, por pessoas humildes, pessoas simples. A gente não vai, de forma alguma, aguentar desaforo das pessoas que vêm de fora, pensar logo de fora que tá começando a carreira agora, o MC Loma, você tá começando errado, sabe? Se começar, você nem começou ainda, aí já começa fazendo mil e uma exigência, cabelo, pega carro, helicóptero pra lhe pegar, daqui a pouco você cai um avião, ó minha filha, a sua carreira nem se iniciou ainda, ó minha filha, a sua carreira nem se iniciou ainda, não faz isso. Ou você tá mal assessorado, mal dirigida, não é legal pra uma garota que tá iniciando uma carreira. E chegou fazendo mil exigências aqui na televisão, na portaria da televisão, eu queria parabenizar a atitude do Netinho, do pessoal da produção, disse, olha, a gente não pode, infelizmente, tá... Isso que você tá pedindo, essas exigências, era pra você ter feito isso antes de vir pra cá. Não, agora vou ter que cantar. Não, agora vocês não vão cantar mais aqui. Qualquer artista, qualquer artista, nós estamos de portas abertas, braços abertos, pra receber os artistas brasileiros, artistas nacionais. Principalmente o artista cearense e nordestino. A TV é de vocês. Mas tem que ter uma coisinha chamada de fundamental importância. Humildade.